E aí, de volta aqui no C9, de volta aqui com o meu Scout. Hoje o vídeo é sobre maneiras de conseguir book no jogo. Bom, eu tô com uns Gold Nethergem aqui, pra você utilizar ele, você precisa vir aqui no Agente Aventureiro, na troca de mapa, e pega esse mapa aqui, ó, Realm of the Ancient Map. Troca aqui de boa, tem que pegar três fragmentos do mapa, que você consegue, esses fragmentos vêm aqui, só que o Realm que eu troquei agora, você consegue fazendo as DGs de Okap. Aí eu tô com carona aqui, mas beleza. O que eu vou usar são, deixa eu ver, esses bichos aqui, ó, os Gold Nethergem aqui. Aí, conseguiu o mapa, você vem aqui, ó, Realm of the Ancient, aí eu vou botar aqui Free For All. Pra não ter, se bem que é book, né, mas fazer. E pronto, está, se bem que tem umas armas, ah, mas as armas são desvinculadas, tá de boa. Espera o... Espera o... Carinha aceita, acho que deu um AVC. Opa, foi. Ah, só pra constar, você consegue esses Gold Nethergem, no... na expedição de pet. Quando eu acabar de fazer o vídeo aqui, eu... A demonstração prática, eu vou mostrar onde é que é, se eu ainda me lembro, né. Se eu não me engano, tem um salão aqui. É, aqui é de boa pra... Chamar os... Teams. Vou encher de bicho aqui, hein. Pronto. Tudo certo. Vamos começar as invocações aqui. Quando você estiver aqui dentro do mapa, você só clica com... Clique direito aqui. Sim. É, ó. Aí vai aparecendo os dimensionais. Eu vou logo invocar todo mundo. Depois eu dou um jeito de matar. É que eu acho que não é uma boa ideia, porque eu... Ah, mas daí está 50, não é possível que ele morra, não. Caraca, isso aqui está virando uma perseguição. Caraca, cara. É, alguém morreu ali. O bombóis morreu. Nossa, parece até o Gigas ali. O ruim é que vem muito dimensional porcaria também. Aí... Já viu, né. Então você tem que ter bastante desses aqui. É bom deixar juntar, porque o mapa... Para entrar aqui... Ele é meio que chato de pegar o... Os fragmentos. Pronto. Um bilhão de dimensional aqui. Vamos fritar logo eles aqui. Vamos ver o que que dá. Cara, os bichos me empurraram para outra sala mesmo. É sério isso? É, o ponto perfeito não veio. Ah tá, tem um aqui, ó. Isso aqui é dimensional porcaria. O DG está aqui. Deixa eu sair aqui do DG. Para não atrapalhar a coleta do carinha ali que ficou com... Com os books. Então é isso aí. Você fazendo isso daí você consegue... Como que eu falo assim? Dimensional. Pode vir book de toda a área. O ruim pode vir os... Dimensionais que dão essas coisas maravilhosas aqui, ó. Se bem que não é tão ruim assim também. Porque vem as armas dos 50. Tem gente que curte os remodelos. Mas, gente, isso aqui é bem... Bem... Que feio isso aqui. Deixa eu ver se eu peguei algum legal aqui. Se eu não me engano, a Blade do Scout Low Level é legal. Olha lá a Hammer, deixa eu ver. Que feia pra caramba. Chakra, descendente... Sei lá, isso aqui é feio pra caramba também. Acho que não peguei nenhum pra fazer remodel não. Mas, enfim. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não, não. Esqueci uma coisa. Vocês vêm aqui na... Diz onde é que pega o Gold Nether Gen, né? Porque... Como é que eu vou encerrar o vídeo? E não falar... É... Aqui não, é na F7. Você aperta F7. Vem aqui no Pet Expedition. E se eu não me engano... E se eu não me engano... É nesse Acane Cave aqui. Porque esse aqui é da XP. Esse aqui é da Gold. E esse aqui é da Itens Aleatórios. Pode vir item de Craft Low Level. Ou pode vir o Golden Nether Gen. Se você der sorte, eu pego o Golden Nether Gen e GG. Pra fazer lá. Mas eu... Se você quiser fazer isso aqui pra tentar pegar Book. Eu aconselho você... É... Juntar bastante, né? Juntar pelo menos uns... Então, usa lá pra valer mesmo a ida. Então, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir aí. Compartilhar o vídeo. Valeu, é nóis. Fui.